Olá, meus amigos do Caminhos da Terra. Namastê. Bem, é fácil pensar, é fácil se iludir, é fácil deixar de entender. Muitas vezes e muitas horas nos perguntamos aos amores que perdemos, às armizades que poderíamos ter. Mas tudo isso, com o tempo, vira sonho, vira silêncio, vira loucura. Sabe, é complicado, é difícil, é ardiloso. Os caminhos das nossas vidas cada vez mais têm estradas cruzadas. Muitas vezes não sabemos qual caminho trilhar. O mais fácil talvez seja o menos complicado. O mais perigoso talvez leve ao caminho mais fácil. Mas como saber? Muitas vezes pedimos a Deus paciência, ordem, motivação, tranquilidade. Mas isso só nós mesmos conseguimos ter. Só nós mesmos. O mundo, por deveras, parece ser algo tão complicado. São guerras, fome, doença. Nós perguntamos a Deus por quê? Por quê faz tudo isso, Deus? Por que nos dá tantos problemas e tão poucas soluções? Por que tu, um ser perfeito, inatingível, onipresente e onisciente, que não precisa comer nem beber, nem aceitar as dois do mundo tão cedo como nós, seres humanos? Nascemos chorando. E vivemos tentando parar de chorar. Um sorriso é coisa difícil hoje em dia. Muitas pessoas se isolam num canto, choram sozinhas. Sentam numa cama, leiam o livro. Mas quando abre uma página, aquela página lembra alguém. Vai te dizer que isso nunca aconteceu antes. Pois é. Pois é. Aconteceu comigo, aconteceu com você, vai acontecer com várias pessoas. Estão vendo esses pés de galinha aqui? É. Metade são sentimentos, metade são dor, metade são... Metade são tudo. É difícil pensar como o equilíbrio é algo tão desejado. Mas algo tão inconquistável. É. O famoso yin yang, todo mundo conhece. O símbolo yin yang. Simples, não é? Vocês acharam que eu ia desenhar na tela? Não. Aí não tem essa opção. Enfim. É, mas é tudo, tudo que é equilíbrio. Mas é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil ter equilíbrio. Você faz yoga, meditação, massagem, tudo. Mas nada te gera equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio, o equilíbrio é você. É você. É o que está aqui dentro. Não o que emana aqui fora. É o que emana aqui dentro. É uma forma. É um pensamento. É uma atitude. É tudo. Se sua aura está repleta de sentimentos, sentimentos hediondos, você está agindo da maneira errada. Você está vivendo da maneira errada. Se sua cola, se sua cola não é com Deus, você vive da maneira errada. Você vive da maneira errada. Lógico. Não vamos dizer que não existem ateus que são mais cristãos que muitos cristãos. mas já vi vários. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Enfim. A vida é uma só. Então curta. Aproveite. Dança. Cante. Grite. Grite. O mais fundo. O mais forte. O mais bravo. Tire toda a tua coragem da sua coluna. E que ela venha subindo de uma vez só como um raio. E nesse raio ele exploda na sua boca e saia para o mundo. Um grande abraço meus amigos. Essa é a lição do dia. Fiquem com Deus.